Música Bom, e hoje aqui na Pingo d'água eu vou falar um pouquinho sobre a natação. A importância de você colocar os seus filhos desde cedo a aprender a nadar. E vocês começam desde cedo mesmo, né Maria? É, a partir dos quatro meses, porque a natação proporciona para a criança um crescimento mais saudável. Nós trabalhamos a partir dos quatro meses até a fase adulta. E é interessante que a criança aprende de uma forma lúdica e prazerosa. Nós trabalhamos assim com a criança a motivação dela estar fazendo uma atividade física. Porque a criança desenvolve a coordenação motora, desenvolve vários aspectos físicos saudáveis para a criança. E a água é salinizada, evita a irritação na pele, nos olhos. E eu convido os pais para trazer os seus filhos para estar fazendo uma aula experimental aqui com a gente. Vai ser um maior prazer receber vocês. Vem até essa escola, ela é fantástica. Conheça o trabalho que eles realizam aqui com seus alunos, que eu tenho certeza que nunca mais você vai parar.